O homem é o seu cérebro, formatado ideologicamente, e de jardias, divas com celos, sou professor de filosofia, história e psicologia, formado pela PUC de Belo Horizonte. Sou também bacharel em Teologia, com nota 10 no Exame Univera. Durante anos, tenho estudado Neurociência, como funciona o cérebro. O homem é o seu cérebro, formatado deste modo. A pessoa é o seu mundo ideológico, representado pela linguística. Portanto, como funciona a memória, formatada pelo princípio da identidade? Assim sendo, se o indivíduo for pentecostal, será sempre adversário do catolicismo neoliberal. Combaterá o marxismo desta forma consecutivamente, em relação às demais doutrinas. Nenhum cérebro consegue ferir o seu princípio de identidade, agindo ao contrário do seu mundo ideológico, em defesa do antagonismo cognitivo. Deste modo, um juiz de direita, julgando um político de esquerda, o político de esquerda, está simplesmente liquidado. Entretanto, a ideologia funciona em todos os níveis. Um marxista não passa em uma entrevista para doutorado com um neoliberal, mesmo sendo um gênio. O homem é o seu cérebro, sendo referido à cultura ideológica impregnada na mente. As ações humanas obedecem o comando do cérebro. Com efeito, tal comando é automático, assim sendo, tal mecanicidade funciona em todos os aspectos da vida. Um menino gay recusa naturalmente a afetividade sexual com uma menina. É estabelecido o princípio muito difícil à mudança. Refiro a lógica hermenêutica no sentido fenomenológico da compreensão à cultura como produção ideológica do espírito. As mudanças são possíveis no método indutivo, quando não envolvem, no campo experimental, ideologias fenomenológicas. Portanto, do mesmo modo, impossível, um criacionista não consegue defender a biologia sintética evolucionista na experimentação indutiva. Deste modo, o homem é exatamente o seu cérebro. Se a pessoa não foi ética em uma situação, não será em outras. Deste modo, funcionam também as traições, as mentiras. Sobretudo, as dissimulações ideológicas. Se você deseja ser bem-sucedido em suas ações, use o princípio de identidade do opositor em seu benefício, fundamentando suas respostas. Em consonância com as ideologias de quem você está sob domínio, esse é o segredo do sucesso. Quer conhecer uma pessoa só conhecendo seu cérebro? E de jardim de jardins de Vasconcelos. O próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL